O que habita à sombra do Altíssimo Na proteção do Deus do céu descansará Dirá o Senhor, Tu és meu defensor E o meu refúgio, o meu Deus em quem esperei Porque Ele livrou-me do laço dos caçadores E das palavras venenosas Cobrir-te-á com as Suas asas E debaixo de Suas penas viverás na esperança A Sua verdade acercar-te-á como um escudo E não recearás os temores da noite Nem a seta que voa de dia Nem o inimigo que anda nas trevas Nem os assaltos do demónio do meio-dia Cairão-me lá ao Teu lado E dez mil à Tua direita A Ti, porém, nada te atingirá Porque Ele incumbiu os Seus anjos de velar por Ti E que Te guardassem em todos os Teus caminhos Eles te levarão nas Suas mãos Para que não tropeces nas pedras no caminho Sobre os áspide e basilisco andarás E calcarás aos pés o leão e o dragão Porque esperou em mim Livrá-lo-ei Protegê-lo-ei Porque conheceu o meu nome Clamará a mim E eu ouvi-lo-ei Com Ele estou na tribulação Livrá-lo-ei E glorificá-lo-ei Enchê-lo-ei de dias E mostrar-lhe-ei A minha salvação